Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amanda do Pitada Terapêutica, para você se tornar esse leão ou essa leão em venda, o gatilho que este livro do Dali Card, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, traz neste momento. Eu cheguei num capítulo incrível, que é quando você dramatiza o seu negócio, dramatiza os procedimentos do seu empreendedorismo. E o que significa isso? Pessoal, você tem que ser um ator mesmo, criar um personagem e demonstrar, sabe, entrar em fase ali com o seu negócio. Se você vende bolo, então você vai ter que pegar, faz de conta que, deixa eu pegar um negócio aqui, esse negócio aqui é o bolo, né, esse negócio aqui. Aí você vai dar uma mordida, coloca nas suas redes sociais, você mordendo, entendeu, você apreciando, dramatizando mesmo, você é aquele personagem que realmente faz com que a outra pessoa olhe aquilo e fique com vontade. Isso é dramatizar. Você entende, você entra em fase, você com o seu cliente, a partir do momento que você cria um personagem, e você começa a degustar. Na frente ali, ó, bem gostoso, sabe, utiliza ali a boca, sabe, o drama, o dramalhão ali é totalmente ali incentivando. O gatilho emocional é incentivando. Olha que gostoso. Olha a preciosidade que tem esse pedaço de bolo, esse sabor, esse quindim, esse brigadeiro. Ou, se você é um corretor de imóveis, você vai demonstrar de uma forma a textura, colocar a passamão.